Cuiabá em CRB na Arena Pantanal. Logo aos dois minutos da partida, o Dourado abriu o placar. Após rápida troca de passes, a lei acionou o Jefinho, que encontrou o Jean-Patrick. O meia mostrou tranquilidade para tocar no cantinho. 1x0, Cuiabá. Logo depois, aos cinco minutos, Lucas Braga cruzou da direita. Felipe Marques ganhou de Daniel Borges e, de letra, anotou um belo gol para os cuiabanistas. 2x0. Os donos da casa seguiram pressionando e ampliaram os 16 minutos. O lateral Paulinho teve falta na intermediária e, com categoria, colocou no ângulo direito. Antes de entrar, a bola ainda triscou no travessão. 3x0, Dourado. A situação fez com que o técnico Marcelo Cabo queimasse duas alterações em menos de 25 minutos. As mexidas se mostraram eficientes e, ao menos, momentaneamente. Aos 26 minutos, Elton Arábia bateu falta na medida para Igor, que de costas conseguiu fazer o desvio, levando o perigo à meta do Dourado. Pouco depois, aos 32, Edson Carius aproveitou bobeada do goleiro Matheus Nogueira e mandou para dentro, diminuindo a diferença. Jean-Patrick arriscou e carimbou o travessão, ficando perto de aumentar o placar para o Dourado. As duas equipes voltaram para o segundo tempo em ritmo mais lento. Não é à toa, a primeira oportunidade aconteceu apenas aos 15 minutos. Após bola alçada na área por Jean-Patrick, o Edson Carvalho tocou com a mão. O volante alê foi para a batida do pênalti e ampliou o placar. Aos 36, quando nenhum dos lados se expunha, o Cuiabá conseguiu consolidar a goleada. Uruguaio, Augustinho Guterres arriscou da entrada da área, viu a bola quicar na frente da pequena área, tocar na trave e entrar. Placar final, Cuiabá 5, CRB 1. Eu acho que houveram dois fatores fundamentais para esse colapso da minha equipe hoje. O início do jogo, nós entramos muito desconcentrados. A gente tinha falado da maneira que o Cuiabá viria, pressionando desde o início. Eu acho que a falta de concentração no início do jogo foi fundamental para que a gente tomasse os gols que a gente tomou no início. Os dois primeiros, porque o terceiro foi uma bola parada. E depois a diferença do estado físico que a gente teve durante o jogo. A gente jogou há três dias atrás com duas viagens, encontramos um clima difícil de adaptação. Aí a diferença física foi letal para que a gente tivesse essa noite negra dentro do CRB. Graças a Deus, muito feliz por mais uma vitória. O grupo está de parabéns. Graças a Deus, estamos assimilando bem desde a chegada do professor Chamusca. É um adversário difícil, um confronto direto. E hoje a nossa equipe soube impor o nosso ritmo dentro de casa. E por isso, acho que é o fruto de um grande trabalho esse resultado. Agora a gente tenta pensar no próximo adversário. Tenho certeza que a gente também pode fazer um grande jogo e trazer esses três pontos. A gente procura estudar todos os adversários. E hoje teve um fator atenuante. Essa equipe, praticamente, eu trabalhei em 30 rodadas. Então eu conheci a característica, modelo de jogo e aspectos emocionais, físicos. Eu tinha um pouco mais de informações, porque eu estava lá. Ajudei a construir praticamente essa equipe do CRB. Então, claro que isso tem que ser levado em consideração. Mas eu penso que os nossos jogadores, hoje, mais uma vez, fizeram um jogo tático, de fidelidade ao plano que foi montado. E eu gostei muito da nossa fase ofensiva do jogo. No jogo do Bragantino, nós trabalhamos mais na fase defensiva, esperando um pouco mais o adversário. Hoje, a proposta era pressionar um pouco mais o adversário. Então, eu acho que essa proposta de pressionar, ela surtiu o efeito esperado. Tanto que nós abrimos 3x0, se não me engano, com 20 minutos de jogo. E controlamos relativamente bem. Sofremos um pouquinho no final do primeiro tempo, que o adversário conseguiu diminuir. E depois, em umas duas ou três situações de bola parada, chegaram com muito perigo. Aí, o Matheus conseguiu, nessas jogadas aí, fazer boas defesas. A gente reorganizou a equipe, principalmente para a bola parada. Eles começaram a jogar bola parada de tudo quanto era lugar. Falta aqui no meio campo, eles cruzavam na área, jogavam bola na área. Daí em diante, a gente não teve mais qualquer tipo de problema. E tivemos a paciência necessária para trabalhar a bola e aproveitar o desgaste do adversário para fazer o quarto e o quinto com controle total do jogo. Aplausos Obrigado.